Fala galera, tô aqui pra conversar com vocês, entendo a gravidade da situação e venho aqui pra me desculpar. Sinto muito por tudo que aconteceu no programa, peço desculpas sinceras a Dânia, a Lecha, a Bruna e a todas as mulheres que de certa forma se sentiram ofendidas. MC Guimê se pronunciou após ser expulso do BBB. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Isso mesmo, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o pronunciamento do MC Guimê. Depois que ele saiu da casa do BBB, né, que ele foi expulso, eliminado ali por assim... Ele veio nos stories, ali nas suas redes sociais e se pronunciou sobre o assunto. Guimê pede desculpa a todas as mulheres envolvidas nessa situação e a todas que se sentiram ofendidas. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar agora o pronunciamento dele. Fala galera, tô aqui pra conversar com vocês, entendo a gravidade da situação e venho aqui pra me desculpar. Sinto muito por tudo que aconteceu no programa, peço desculpas sinceras a Dânia, a Lecha, a Bruna e a todas as mulheres que de certa forma se sentiram ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção. Acredito que com os nossos erros a gente pode aprender, a gente pode evoluir. E eu tô aqui pra isso, tô disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes. O Big Brother era um grande sonho pra mim e eu tô muito triste com tudo isso que aconteceu, mas eu entendo completamente a decisão do programa. Agora é um momento muito delicado pra mim e pra Lecha, que eu sei que tá sofrendo muito com tudo isso. Eu amo muito ela e eu também tô muito magoado por ter aferido, por ter a magoado. Ela nunca mereceu isso, me apoiou. De lá de dentro eu já imaginava, mas quando eu saí da casa eu tive a oportunidade de ver tudo que ela fez por mim enquanto eu tava lá dentro. E de fato, tudo isso que aconteceu tá me fazendo muito mal, me fez muito mal, mas eu tenho fé. Eu vou buscar renovar as minhas forças e eu vou acreditar sempre num dia de amanhã melhor do que hoje, melhor do que ontem. E eu tô aqui pra pedir de coração aí meu sincero perdão a todos vocês que de certa forma se sentiram ofendidos com a situação, tá bom? Espero que a Lecha me perdoe, tivemos uma conversa, agora dá tempo ao tempo. Espero que vocês também me perdoem. Obrigado por me ouvirem até aqui, Deus abençoe hoje e sempre. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí, né, da situação envolvendo o Guimê, que era um dos favoritos, tipo assim, contado pra ganhar o BBB-23 e acabou sendo eliminado, né, expulso. Ele estava sendo o favorito, né, da casa, com suas jogadas, a fidelidade, né, ali, a Lecha e tudo mais, mas acabou se tornando uma das pessoas mais odiadas, podemos dizer assim, do BBB-23, né. Muitas pessoas que tinham admiração, que eram fã, se decepcionaram ali com o MC Guimê, né, com a atitude dele que ele teve com a Dânia, que foi uma participante mexicana, que saiu do La Casa de Famosos, do La Casa de Famosos, pode ir pro BBB-23 e acabou ali na festa. O MC Guimê bebeu muito e passou dos limites com ela, assediando, colocando a mão na sua bunda, papapé, papapé, que também tivemos o sapato, que foi pior ainda, né, gente, que forçou ali um beijo na Dânia e também foi expulso do BBB-23. O que vocês acham de tudo? Comenta aqui embaixo da opinião, eu quero muito saber.